Quer dizer então que eu sou herdeiro da Luxus? Ah, pra mim isso deve ser algum truque. Não, não se trata de nenhum truque, minha senhora. Todas as medidas legais já estão sendo providenciadas. Muito em breve você vai poder assumir todos os bens que herdou do doutor Omar Pasquist. Desculpa, mas perguntar não ofende, né? Como é que o juiz concluiu que o Daniel Miranda do Testamento é ele? Bom, o juiz averigou as informações de que o Daniel era funcionário da Luxus e amigo pessoal do doutor Omar. Vários funcionários confirmaram essa informação. E quanto aos outros, nenhum deles conseguiu provar que tinha uma relação pessoal com o doutor Omar. Portanto, o herdeiro do doutor Omar é você. Fala de novo. Parabéns, o herdeiro do doutor Omar é você. Fala de novo. É você, Landa. Fala, Landa! Fala, Landa! Eu não falei! É o que eu sempre disse. Esse menino sempre deve estrenar muito forte. Desde pequenininho. Desde pequenininho. Eu não falei! Fala, Landa! Entra, Landa! Eu não falei! Eu não falei! Seja bem-vindo, doutor Daniel. Opa, seja bem-vinda, senhora, também. Como vai o senhor? Olá. Como vai o senhor? Olá, olá. Vocês aí atrás, olá, como vai? Opa, essa camisa está linda. Obrigado, vindo de você. Que linda essa cor de cabelo, louraça. Doutor Daniel, o nosso advogado vai cuidar para que você tome posse de todos os bens que o doutor Omar lhe deixou, inclusive as ações da Luxus. Isso, da matriz e da filial. Ah, tem outras Luxus espalhadas por aí? Sim. O doutor Omar abriu uma empresa em Londres justamente para cuidar das importações que nós vendemos aqui no Brasil. Ah, então eu vou cuidar disso pessoalmente. Eu sempre quis conhecer Paris. Londres é a capital da Inglaterra. É que eu sempre confundo Londres com a capital de Paris. Mas também é tanta coisa que a gente aprende na escola, né, que às vezes a gente acaba confundindo. Mas esteja Londres na Inglaterra ou não, eu vou lá conhecer. E outra coisa que eu quero fazer também aqui é abrir uma filial da Luxus, sabe onde? Europa. E você tem mais algum projeto em mente para a nossa empresa? Muitos projetos, eu tenho muitos. Projeto é uma coisa que não me falta. Inclusive, vocês podem ficar tranquilos porque o doutor Omar sabia muito bem o que estava fazendo quando deixou a herança para mim. Eu tenho um projeto, sabe, que eu estou querendo tocar agora, que eu já estou aqui, porque o doutor Omar já sabia desse. O doutor Omar estava informadíssimo sobre esse projeto. É um projeto da implantação da Luxus Multinacional. Quem sabe não seria melhor nós falarmos dos demais bens que o doutor Omar deixou, não é? Inclusive, a mansão... Meu Abel já disse que não quer a mansão. Mas a mansão pertence à família Pasquim. Não, momento, louraça. Se a sobrinha que ele gosta não queria a mansão, não tem problema, eu fico com ela. Isso é uma coisa muito tranquila para mim. Eu posso ir lá, daqui a pouco eu passo lá e dou uma olhadinha. Por favor, dona Valquíria, a senhora me traz aqui o chá que o doutor Omar tomava toda tarde. Aquele chá com Madeleine. Não, Madeleine não. Como é o nome? Profi, com profi... Teroles, teroles, profiteroles. Profiteroles, profiteroles. Nossa, eu sempre quis pedir isso. Profiteroles, profiteroles. Já com profiteroles. Profiteroles, profiteroles. Profiteroles, profiteroles. Eu queria escrever. Profiteroles, o acento é no prono. Fino, tênor ou no mestre? Espera. Ah, isso aí. Oi, pois não? Um óculos perfeito para você. Cadê? Será que está bom isso? Você, está bom? Perfeito. Deixa eu ver como é que fica. Olha que lindo. Isso aqui é uma beleza, né? Pode botar aí. Vendo aqui? Para você, tá? Então, por lugar de pôr. Para você não, viu, querido? Para o senhor. Para o senhor. Para o senhor. Oh, chapéu! Olha aqui. Esse ficou perfeito no senhor. Esse está bom. Perfeito. Esse ficou melhor ainda. Lindo, maravilhoso. Esse ficou demais. Excelente esse foguete. Excelente. Maravilha, maravilha. Melhor ainda. Melhor de todos. Dois para fazer festa e para tirar onda. Eu tiro onda para onda, não me tirar. Está ótimo, né? Está lindo, lindo. Olha o senhor. Está lindo o senhor. Olha o senhor. O chapéu é especialmente para o senhor. Obrigado, rapaz. Está lindo. O que o senhor acha desse colar? Para quê? Para trocar com aquele dali? Não, põe junto, filha. Perfeito. Isso aqui é de ouro mesmo. Eu conheço ouro, hein? Com certeza. Nossa, você está lindo. Maravilhoso. Obrigado. Quer saber? Embrulha tudo isso que eu vou levar. Pode embrulhar tudo. Está bom. Está lindo, maravilhoso. Obrigado, filha. Você tem bom gosto. Ah, isso é que é...